. 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 agora de volta, pois Nelor é nervoso, tropa aí a cambada, ele toma a frente ao satanás, o outro raio junta daqui já, vai passar a vaca tudo ai, olha os pinheiros ai, agora eu não acho que ela vai no mato, o que foi doutor, que ela não fez, voltou os boi para dentro do mato, tirou e depois fez, aí depois botou para fora de novo, aí consertou, consertou, ele consertou o erdo, rega de cacete, chega, vai, valeu, valeu, foi homem, vai, falando dos cacaceiros foi quem tirou, eu falei a você que ia lhe surpreender, cacete para doze, ele vai comer sozinho agora ai, agora toma cacete de um preto desse fora dele, comprou, está indo assim rapaz, tem que pagar, ai tem que arrecachar essa carne, não vim aqui uma vez para não gastar 500, 600, ai também não ofende, não gastar 700 hoje, doutor paga porque que, para esquina e gente não prestar para caminhar, ZhanINDO 주세요 mais aí viciar meleirica cuida a UV eita beiza feira é o que dá vai pular O boi nas mãos já aqui, esse filho da gota voltou, me deu a testa. Na pista. Assata a multa. Olha o preto ali. Moída. Pegaram. Na mão, Biel. Boi que dá trabalho, a Biel da Menacia acontece nisso, repara. Fica sorrendo. Boi Mufin. Quis correr na frente de Biel. Ah boi cachorro. Puxa, eu tenho irmão nele. Olha os pratão ai, o patrão. O patrão ta morto. Nunca foi muito bom não. Aquele dormindo foi? Aquele dormindo. Vamos arrematar. Parece que é engraçado. Vai correr na frente de Biel. O sonho de Biel era fazer isso com salgadinha, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Ei não, sai de um filho. Você pega do chicote, pera ai. Meu vaqueiro é cão, pera ai. Eu sei quem pegou você, hein cabrão. Eita. Agora eu vou botar a finalização e graças a Deus. Já vai querendo pegar no gol. O patrão feliz da vida. Graças a Deus. E agora é carne e cachaça. Boa sua torcida. Nem quero. Você tava torcendo pro boi que é do seu time. Nem quero. Todo mundo aqui sabe não é segredo mais. Ei não, pega o rap que eu vou dizer que você que pegou. O boi lutando com três carras, não dá o boi. Ah boizinho cachorro. Ele pegou mesmo, ele se interessou. Não dá o boi. O raqueiro vai ganhar. Ah boi vai. Só você. O boi não foi pra corra da raqueirama. Meu raqueiro pegaram o boi, olha. Graças a Deus. E cana na canela. Canal 8 de Nogueirações cobrando tudo, viu. Tchau. Esse aqui vai sem corda mesmo. Ele é mais manso. Só organizado pra ir pra braça. Olha ele aí. Meu raqueiro é assim. Vinha da melancia. Meu quadro é velho da mata, olha. Alcançou, mas ele tá bom ainda. Olha. Olha lá. Olha lá. Veja a porteira. O boi retomado a casa do carro. Não mais fez o nome dele. Foi quem deu pra... Ah não apostou o mercado, pegou o caduio, velho. Não passou um. E amarrei no pau aí, mano. Vai o caduio, vai o caduio. Vai amarra lá. A sorte de ver a montaria. Vai mostrar, Nini, Nini. Deixa... Deixa... É isso. Pega o caduio. Aqui dormindo. Ele só trazia ele. E os carcacetes prendeiam. Foi. 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 Foi, Henrique. Já sabe o meu melhor. É? Resolvemos ogado do homem aqui no gino. Nasceu dentro. Isso aí. Isso aí, communist. Vai tá pegado no seu reinho. Mas que vai. Interessa aí, Milo. Interessa aí. Agora parece que chegou o negócio aqui agora! Agora as coisas tá começando a melhorar. Acabou a luta. ou com onde? Bagunçando. Playboy quebrado chegou... れgo uma carninha pra lá ver se a rede... ... O que é aquilo? Passar a fome Só trouxe isso e falamos O patrão chegou bravo parece E era para ter carne pronta Mas é com ele Eu estou comemorando a volta do meu canal desde ontem Eu não estou fazendo Apologia ao álcool não, vocês não bebam não seus cabrões Né mano Se for beber, me corri O patrocinador da Esquinha chegou Itaipava O patrocinador da Esquinha chegou Itaipava O patrocinador Deu errado E o patrocinador como é que fica agora A Esquinha está patrocinando a Esquinha Ah não Ele está dizendo que a Esquinha está patrocinando Então você traz Itaipava Ah então vamos trocar lá Não tem seis caixas aí Itaipava A Esquinha começou a me orar A Esquinha começou a me orar Já apareceu o patrocinador Já apareceu o patrocinador O patrocinador da Esquinha O patrocinador da Esquinha E aí velho, tá com fogo pouco Taca 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 fogo pouco A Esquinha é Deus Taca fogo muito Taca fogo pouco Tacaρείia Acredito Taca fogo pouco 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 Taca fogo pouco